Fala galera do 13º Batalhão 13M aí Pessoal, queria pedir desculpa pra vocês aí do 13M E tentar ajudar vocês aí, fiz um vídeo, né? Me dirigindo ao senhor capitão Von Hart Capitão Alexandria, né? São os comandantes de vocês aí Pedindo pra que eles peçam um pouquinho mais de carinho aí com a tropa Principalmente com o pessoal mais antigo e tal E parece que complicou, galera Piorou, ficou pior ainda Então eu queria pedir desculpa pra vocês aí Mas que chegou ao conhecimento aí do capitão Von Hart aí, né? O vídeo que a gente fez aqui e tal Alguns deputados entraram em contato, conversaram lá com o comandante e tal Enfim, piorou a situação Estou recebendo aqui mensagens de vários colegas Estão falando que O capitão Von Hart começou a apertar eles Apertar pra valer agora Então o que tava ruim Ficou pior Tentei ajudar E acabou piorando a situação de vocês O que tava ruim O que tava ruim Ficou pior O serviço deles Ele começa a trabalhar Ou então Ele já assume ali na base 15 horas e tal, né? Da Avenida Rio Branco Esse pessoal tem que depois Se deslocar até a base Pra devolver aquela câmera Tem que devolver Tem que devolver Alguns equipamentos Colete Tonfa Tem equipamentos que os caras acabam devolvendo Tem que devolver Bom Quando tava dando 22 horas E 20 minutos Então esse pessoal se deslocava até a Companhia Até a base ali Entregava todo o equipamento Esses caras moram no interior Do estado de São Paulo Longe 300, 400, 500, 700 quilômetros Então esses caras Saiam correndo 23 horas 23 horas Exatamente as 23 horas Esses caras Saiam correndo Pra poder pegar o ônibus Na rodoviária Tem que marcar passagem e tal Nem sempre dá tempo Os caras saiam correndo Porque o ônibus 23 e 30 O cara já não pega mais o ônibus Já era, acabou O que o capitão Conhart O capitão Alexandria Que é o que a galera Tá reclamando Fez Ele pode fazer isso Viu, seu capitão O senhor pode fazer isso Né Então Ele pegou E determinou Que esses policiais Fiquem agora Até as 23 horas Lá na avenida Rio Branco As 23 horas Eles saem Da avenida Rio Branco Se deslocam Pra As respectivas Base Companhia Pra poder devolver Esses equipamentos Então por volta De 23 e 30 23 e 40 Essa galera Vai estar saindo Efetivamente Do trabalho Então é isso Que o capitão Fez O cara não trabalha Das 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 15 As 23 Trabalha das 15 As 23 e 30 23 e 40 Ele não consegue Pegar mais carona Com ônibus Acaba se arriscando Num pedágio Pedindo carona Agora eu pergunto Senhor capitão Com todo respeito Senhor capitão Pra que fazer isso Com os caras Senhor capitão Por que o senhor Tá fazendo isso Com a galera A gente sabe Que o senhor Tem esse poder Essa autoridade Mas capitão Isso é uma Uma forma De Sabe De punir Os policiais Existe punição No regulamento Disciplinar Existe punição Certa Divertência Repreensão Permanência Disciplinar Né Só uma Terceira forma De punir os caras É a lei Do babuíno A lei do babuíno É um deu novidade Pega todo mundo Arrebenta todo mundo Pra um parar De dar novidade Parar de reclamar Fora Capitão Nós estamos No século 21 Na era das câmeras Né A polícia Virou um verdadeiro Big brother Tem câmera Pra tudo que é lado A sociedade Filma a gente O tempo todo Vocês colocam Câmera nos policiais Pra filmar O que o policial Tá fazendo Mas ninguém Pode divulgar O que vocês fazem O que é feito Dentro dos quartéis Por que isso Por que não pode Haver transparência Por que a administração Pública militar Não pode estar sujeita Ao escrutínio público É lei É constituição federal Artigo 37 Fala que A administração pública Deve se pautar Pelo limpo Legalidade Impersonalidade Moralidade Publicidade E eficiência Qual o problema Senhor capitão De Sabe Fazer Nós pedimos Educadamente Assim como Estou pedindo agora Educadamente Para o senhor Não faça isso Com os policiais Não Essa galera Já está se suicidando Capitão Esses dias mesmo Apareceu a carta Do polícia Se matou Deixou a carta Para a família Um monte de polícia Se suicidando O senhor não sabe O tanto de problema Que esses caras têm Queria que esse vídeo Chegasse até o capitão De Rit Que é o nosso secretário De segurança pública O nosso governador Aos deputados Que foram reeleitos Major Meca Cadê o senhor Deputado Deputado Major Meca Cadê o senhor Na época de eleição O senhor apareceu Pediu voto Foi bem eleito Bem votado Tem que chegar no senhor Né Ah porque eles são oficiais Nós não vamos lá Nos indispor Com outros oficiais Chefe Esses caras votaram em vocês Como representante Eles votaram em vocês Como representantes Vocês são representantes Dessa galera Então gente Vai circular o vídeo Tá Vai circular Vai chegar aí Nas autoridades Chega na mídia É isso aí que esse capitão Tá fazendo Ele pode fazer isso Ele pode Mas é uma forma De judiar Né meu A gente não pode judiar Do cidadão A gente não pode Oprimir o cidadão Seja ele um cidadão Trabalhador Um cidadão Preso Né Um cara que É marginal Está às margens Da sociedade A gente não pode Judiar do cara Mas pode Judiar do policial Isso faz com que O policial Perca todo O apreço Pela palavra Direitos humanos Viu Capitão Von Hart Capitão Alexandria Né E direitos humanos Ainda mais aí na Cracolândia Esse monte de gente Precisando de auxílio De ajuda De compreensão Né Gente com problemas Sérios aí De drogas Com depressão Precisando de Sabe De um policial Que tenha Cabeça fresca O senhor submetendo O policial A esse tipo de tratamento Em pleno século XXI O senhor capitão Von Hart Com todo respeito Não estou aqui Desrespeitando o senhor Mas Repensa aí Capitão Não faz isso Com seus policiais Não Além do senhor Estar colocando Policiais antigos Para ficar andando a pé Chutando pomba E colocando policiais Novinhos Acabou de entrar Para fazer serviços Melhores Menos insalubres Para mim Isso já é uma coisa Absurda O antigo Já ralou Para caramba Então O cara que está chegando Agora Ele tem que Fazer os serviços Mais insalubres Antigos Faz o serviço Mais Tranquilinho Melhorzinho Um pouco Então Essa foi a reclamação Aí o senhor Para punir Esses policiais O senhor piorou A situação dos caras Em pleno século XXI Pleno Big Brother Big Brother Todo mundo está vendo O que o senhor está fazendo O senhor capitão Capitão Von Hart Capitão Alexandria Faz isso com os caras Não Com todo respeito Faz isso com os caras Não Tá bom Um abraço galera Uma pena Tentei ajudar vocês Mas parece que piorou a situação Mesmo assim Vou entrar em contato Com alguns deputados Vou pedir Passar o problema Para esses caras Afinal de contas São nossos representantes Beleza? Um abraço Fica com Deus aí